Sempre atuando em prol do benefício do cidadão codoense, eu já tenho aqui quatro requerimentos aprovados voltados para implantar um centro de recuperação de pessoas com deficiência, em especial aquelas com sequelas do acidente vascular cerebral, do AVC, do derrame, também o centro de prevenção e tratamento do câncer. E isso eu já encaminhei requerimentos ao governo do estado, ao governador do estado, ao secretário do estado, ao prefeito municipal, ao secretário municipal de saúde. Neste último final de semana, teve a oportunidade de aqui em Codó estar o senador da república, o Everton Rocha. E eu também protocolei em mãos para que ele destine emendas, para que em Codó seja edificada uma clínica de amor, hospital de amor, semelhante à que tem em Imperatriz e à que vai ser construída em Pinheiro. Porque o diagnóstico precoce ajuda a salvar vidas. Também pedi um centro de reabilitação de pessoas portadoras de sequelas do acidente vascular cerebral. Então aproveitando o senador da república, Everton Rocha, fiz esse requerimento. E ele disse que vai lutar para destinar emendas para Codó, para construir isso pelo bem da população. Como também eu espero que o governador Brandão também encampe esse mesmo objetivo e destine para Codó recursos para construir isso para o bem do povo. Não é para o bem do vereador Nelson, é do cidadão codoense que precisa, principalmente dos doentes e dos familiares que sofrem conjuntamente.